Hoje a gente vai começar falando um pouco sobre os false friends. Na verdade o tópico da aula, hoje mesmo, é sobre os false friends, então a aula inteira eu vou estar explicando para vocês, dando os exemplos, falando de todos os tipos de false friends que podem existir. Nós escolhemos os mais usados, os que são mais frequentes numa conversa ou numa mensagem. Então, para começar, eu vou começar explicando para vocês o que é o false friend. Muita gente coloca e pensa que o false friend, se for para tradução, vai ser amigos falsos. Eu não vou falar de amigos falsos, eu vou falar sobre os falsos cognatos, que é no português. Em inglês, são as palavras que são parecidas com as palavras em português, só que os significados são totalmente diferentes. Aqui tem um exemplo que é o actually. Actually, se você parar para pensar, no português parece atualmente. Mas, na verdade, o significado de actually é na verdade ou realmente. Atualmente é nowadays. Aqui já vai começar com os exemplos que a gente vai passar para vocês. Ó, college. Muita gente pensa que college, se você for para tradução, vai ser colégio. E aqui, colégio é o ensino médio. Só que, por exemplo, quando eu quero falar que eu quero fazer o college nos Estados Unidos. Não quer dizer que eu quero fazer o ensino médio nos Estados Unidos. Eu quero fazer a faculdade nos Estados Unidos. Então, college significa faculdade. Ensino médio é high school. High school. Aqui tem outro exemplo, né, que eu acho que muita gente já deve ter confundido. Que está sempre nas portas, assim, de teatro, de cinema, de hospital. Tá escrito push. Push ou push. Significa empurrar. Não é puxar. Puxar é pull. Então, não confunde. Push é empurrar. Puxar é pull. Comprehensive. É understanding. Understanding. Esse state. A aula passada, a gente estava falando sobre palavras que têm o mesmo som, só que um significado diferente. Esse, no caso, é parecido com a... Porque, dependendo da pronúncia, pode parecer a mesma palavra. Então, esse, você fala estate. Estate. Você puxa um pouco o e no começo. Esse, significa bens ou propriedade. Estado é state. Começa com... Fica mudo. Então, fica state. Como que eu posso usar esses tipos de false friends numa frase? Aqui, por exemplo. How are we going to get money to pay my college? Como vamos conseguir dinheiro para pagar a minha faculdade? College, faculdade. We could sell our states. Poderíamos vender nossas propriedades. States. Propriedade. Why can't I open the door? Por que eu não consigo abrir a porta? That is because you need to push. Isso porque você precisa empurrar. Aqui, nessa porta aqui, da imagem que vocês podem ver, está escrito push. Muita gente vai pensar que é push de puxar. Então, ela não vai conseguir abrir a porta mesmo, porque ela vai estar puxando a porta em vez de empurrar. Do you have a comprehensive of physics? Você tem um conhecimento abrangente em física? Abrangente. Comprehensive. Comprehensive. Eventually significa finalmente. Posteriormente. Eventually não significa eventualmente. Eventualmente é casually ou accidentally. Casually ou accidentally. Exit. Não é êxito. Êxito é success. Exit é a saída. Muita gente já deve ter visto essa palavra, porque provavelmente todas as placas têm esse tipo de escrita lá. Ou é saída ou é exit. Fabric. Fabric muita gente confunde também, porque acha que fabric é fábrica. Só que fabric é tecido. Fábrica é factory. Factory. Library. Library é biblioteca. Então, por exemplo, você chega, a pessoa está mostrando a escola para vocês. E aí a pessoa vai, chega e fala assim, this is the library. Essa é a biblioteca. Se a pessoa chega em você e pergunta, do you know where is the bookstore? Bookstore. É a livraria. Não confunde library com bookstore. Library é biblioteca. E bookstore é livraria. Como que eu posso usar esses falsos perguntos na frase também? Did you see? They will put down the library to build a fabric store. Você viu? Eles vão derrubar a biblioteca para construir uma loja de tecido. Fabric. Tecido. Biblioteca. Library. Eventually. I did edit that card. Finalmente, eu saí daquele curso. Eventually. Finalmente. Novel. Pra quem não sabe, é romance. Não é novela. Muita gente pensa que novel, quando você traduz para o português, fica novela. Mas para eles, novela é soap opera. Soap opera. Novel significa romance. Então, por exemplo, eu estou lendo um romance. I'm reading a novel. Estou lendo um romance. I'm watching a soap opera. Eu estou assistindo uma novela. Parents. Então, lá, provavelmente, quando você conhecer alguma pessoa e ficar muito íntima, ela vai falar assim, this is my parents. Ela não está querendo falar que vai mostrar todos os seus parentes. Tipo, tia, tio, primo, vó, vô. Pra eles, parents, significa pais. Aqui, parentes, é os relatives. Relatives. Então, quando a pessoa vai querer mostrar pra você os parentes, ela vai falar, this is my relatives. Meus parentes. Parents é pai. Pais, na verdade. Particular. Particular. Particular não significa particular no nosso português. Como vocês podem ver, se escreve do mesmo jeito, mas são coisas totalmente diferentes. Particular, em inglês, é específico. Something particular. Alguma coisa específica. Particular, em português, ou privado, é privative. Então, eu não sei se dá pra perceber pelo áudio daqui, só que a sonoridade, o jeito que eu falo, as duas palavras são diferentes. Pra você conseguir diferenciar, ó, em inglês, fica particular. Em português, fica particular. Então, dá pra perceber essa diferença também pela sonoridade. Prejudice. Prejudice é preconceito. Prejudice não significa prejuízo. Prejuízo é intend. Então, prejudice é preconceito. Prejuízo é intend. Como que eu posso usar esse tipo de false friend dentro da frase? Ó, I'm currently reading a novel. Call it pride and prejudice. Estou lendo, no momento, um romance, novel, chamado Orgulho e Preconceito. Prejudice. My parents have a particular taste for food. They don't like seafood. Meus pais, parents, têm um gosto específico, particular, para comida. Eles não gostam de frutos do mar. Parents e particular. Pais e específico. Pretend. Pretend é fingir. Então, por exemplo, a pessoa pode usar Don't pretend that you're happy. Não finja que você está feliz. Don't pretend. Pretender, que é a palavra que é esse, é intend, também. Então, pretend em inglês significa fingir. Pretender em português significa intend em inglês. Realize. Realize não é realizar. Realize é perceber. Então, I realized that I was hungry. Eu percebi que eu estava com fome. Realize. Realizar é perform ou carry out. Então, por exemplo, eu vou realizar uma dança. I'm gonna perform a dance. Eu vou realizar uma dança. É ingenious. Ingenious é criativo. Não é ingênuo. Ingenuo é name. Letter é conferência ou palestra. Não é leitura. Leitura é reading. Que nem eu tinha usado na outra frase. Então, reading é leitura. Por exemplo, se alguém perguntar o que eu estou fazendo, eu vou responder. I'm reading a book. Eu estou lendo um livro. Lecture é uma conferência ou palestra. Como que eu posso usar esse tipo de exemplo que eu acabei de passar para vocês em uma frase? Don't pretend that you are happy when you are not. That is not healthy. Não finja que está feliz. Quando não está. Não é saudável. Não don't pretend. Pretend é finja. Fingir, na verdade. What is your lecturing going to be about? Sobre o que sua palestra será? Lecture. Palestra. How to be ingenious during hard times. Como ser criativo durante tempos difíceis. I realized that she was a bad person when it was too late. Eu só percebi. Realize it. Não é realizei. É perceber. Realize it. É perceber que ela era uma pessoa má quando já era tarde demais. E, na verdade, é mais isso que eu estava passando para vocês. Tem que prestar muita atenção em cada tipo de false friend que eu acabei de passar. Porque muita gente confunde todas as palavras por causa do que muita gente acha que, por exemplo, far, eventually, é eventualmente, tem totalmente um outro tipo de significado. Essa aula foi um pouquinho mais rápida, porque a gente queria focar muito nos false friends por causa disso. Muita gente acaba confundindo durante uma conversa. Então, a gente preparou uma aula só disso para mostrar para vocês, para explicar o que são os false friends. Como que a gente pode colocar ela numa frase e os significados. Porque, eventualmente, vocês vão confundir muito numa conversa, principalmente. Então, por exemplo, se eu quero falar que eu vou fazer o college nos Estados Unidos, as pessoas sempre confundem e falam, mas você já está no ensino médio e você quer fazer o ensino médio de novo nos Estados Unidos. Na verdade, é a faculdade. Então, esses tipos de conversa, geralmente, vocês vão ter durante a vida de vocês. Quando vocês vão entrar em contato com uma pessoa que fala inglês. Então, é muito importante que vocês tenham prestado atenção nesses tipos de palavras. Porque, no futuro, eu já vou estar mandando para vocês, no classroom, as atividades que a gente está colocando aqui para vocês. Porque, se um dia, provavelmente, vamos realizar uma aula de conversação para quem procura melhorar a pronúncia de vocês no inglês. A gente vai usar muito esse tipo de palavras. Os false friends é muito importante. Então, eu espero que vocês tenham prestado muita atenção nesse tipo de gramática. Porque a gente vai estar usando isso sempre. Antes de terminar, eu queria falar, como sempre, sobre o comercial Nippon e sobre a conexão Nippon. São os dois sites que a gente está procedendo para vocês, sócios. Para o comercial Nippon, é um site que você vai poder estar entrando em contato com diversos tipos de áreas. De restaurantes, áreas de saúde. Se eu não me engano, a gente já tem mais de 100 tipos de áreas diferentes dentro desse site. Aqui tem o nome do site que vocês podem estar entrando em contato. Provavelmente, a gente vai colocar também no chat para vocês conseguirem acessar. Porque, por aqui, eu acho que não dá para vocês clicarem. Mas, é um site gratuito. Feito para os sócios mesmo. Então, caso você esteja procurando algum tipo de restaurante. Procura lá. Entra no site primeiro para ver se não tem algum restaurante perto de você. Se você tiver mais dúvidas, pode entrar entrando dentro do site. Que vocês vão perceber que lá está tudo explicadinho para vocês. Aqui tem a conexão Nippon também. Que é um site que foi feito praticamente para vocês passarem para os outros sócios conhecimentos que você tem. Tipo, de curso, palestra, workshop. Tipo, o que a gente está fazendo aqui. Então, se você sabe... Você quer passar o seu conhecimento na língua francesa. Faz um curso dentro da Conexão Nippon. Para conseguir passar o que você sabe de francês para as outras pessoas. Então, aqui também vai estar o site. Para onde você pode estar entrando e tirando todas as suas dúvidas. O ciclo de cursos online. Como vocês sabem, a gente está sempre postando todos os dias as aulas anteriores nas redes sociais. De segunda e quarta, às 11 horas. A gente tem aula de japonês com a Lume e com o Alexandre. Lá eles vão estar dando várias dicas de japonês. Várias curiosidades sobre o Japão. Então, está super interessante o curso deles. Às 9 horas da noite, tem aula do Sr. Cazu, de segunda e quarta, sobre as finanças pessoais. Que também é uma prática muito da atualidade. Então, muita gente está procurando saber sobre esse curso. Às 9 horas da noite, toda quinta, tem um curso de Excel com o Bruno Minami. Ele vai estar mostrando para vocês, ensinando para vocês todas as técnicas que vocês podem usar no Excel. Que é um material muito importante para vocês. Muito para quem vai estar fazendo aula de finanças pessoais também. Esses dois cursos vão estar trabalhando juntos no futuro. E as nossas aulas, para explicar um pouquinho para vocês, elas vão estar sendo alteradas por causa do... A gente quer estar sempre mandando para vocês novos conteúdos, novos cursos, novas aulas, novos desafios. Então, a gente achou que duas vezes por semana vai estar muito corrido para vocês mesmo, para realizarem as atividades. A gente vai estar alterando essas aulas. Ou seja, as aulas de inglês vão estar sendo mudadas para quinta às 13 horas. Então, todas as quintas a gente vai ter a aula de inglês. Não vai ter mais na terça. Vai ser só quinta às 13 horas. Porque aí a gente vai estar conseguindo sempre estar mandando para vocês, atualizando vocês sobre vários outros cursos. Outros desafios que a gente vai estar... Então, para a gente conseguir mandar para vocês novos conteúdos, a gente vai estar diminuindo as nossas aulas. Não quer dizer que a gente vai diminuir o conteúdo. A gente vai estar sempre passando para vocês novos conteúdos. Então, não se preocupe. Praticamente, é isso. Muito obrigada para quem participou dessa aula. Não esqueça de acessar o Google Classroom. Esse é o link, que é o googleclassroom.google.com. E colocar o nosso código para vocês conseguirem acessar as nossas aulas, que é o UJTMD57. A gente vai estar colocando para vocês todas as aulas em vídeo, as aulas em PDF. A gente vai estar sempre colocando lá para vocês conseguirem acessar, para realizar as atividades que a gente vai estar postando para vocês também. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar no chat agora ou no nosso e-mail, que é o desafioinglesncc.gmail.com. Eu acho que é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado.